É sucesso, é mano DJ Pedir perdão chorar não vai fazer eu esquecer De cada lágrima que eu derramei por você Tá pensando que porque eu te amo eu vou aceitar Viver sendo traída, ver você me humilhar Tanta gente por aí querendo dar amor E eu na tua história perdendo o meu tempo Quero sentir amor, eu quero dar amor Quero fazer amor Você só quer me usar, se for só pra cansar O mim já acabou Quero sentir amor, eu quero dar amor Quero fazer amor Você só quer me usar, se for só pra cansar O mim já acabou Não fico aqui nem um minuto Pedi perdão chorar não vai fazer eu esquecer De cada lágrima que eu derramei por você Tá pensando que porque eu te amo eu vou aceitar Viver sendo traída, ver você me humilhar Tanta gente por aí querendo dar amor E eu na tua história perdendo o meu tempo Quero sentir amor, eu quero dar amor Quero fazer amor Quero fazer amor, eu quero dar amor Quero fazer amor Você só quer me usar, se for só pra cansar O mim já acabou Não fico aqui nem um minuto Não fico aqui nem um minuto Não fico aqui nem um minuto